Não adianta vir me prometendo o céu Suas declarações de amor não vão me conquistar Palavras doces num pedaço de papel Sinto muito, me desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu, foi você quem perdeu Me perdeu Esqueço meu rosto, meu telefone Nomão de mensagem, esqueço meu nome Meu corpo, alma e coração já é De outra mulher Esquece as promessas, um louco desejo Esquece o perfume, o gosto do beijo Nessa fúmula tirar mais uma gola de mel Desculpe, mas eu sou fiel Você nunca acreditou no meu amor E eu calado aceitava suas traições Por outro alguém hoje estou apaixonado Foi você quem escolheu, foi você quem perdeu Foi você quem perdeu, me perdeu Esqueço meu rosto, meu telefone Não mande mensagem, esqueço meu nome Meu corpo, alma e coração já é De outra mulher Esquece as promessas, um louco desejo Esquece o perfume, o gosto do beijo Nessa fúmula tirar mais uma gola de mel Desculpe, mas eu sou fiel Esquece o meu rosto, meu telefone Não mande mensagem Não mande mensagem, esqueço meu nome Meu corpo, alma e coração já é De outra mulher Esquece as promessas, um louco desejo Esquece o perfume, o gosto do beijo Nessa fúmula tirar mais uma gola de mel Desculpe, mas eu sou fiel Eu sou fiel O que é isso?